Fala galera, Gustafix é novamente aqui trazendo mais um vídeo para os guris E bom, hoje vai ser um treino de empurrar Vamos treinar movimentos da calicenia, short couch E também fazer um treino de flexões Então acompanha aí, que vai ser um treino de peito, tríceps e ombro Então acompanha, que vai ter vários exercícios da hora aí, vão variar bastante Fazer uns exercícios no sofá aqui mesmo Para tríceps, vamos fazer uns dips também Usar os sofás e tudo mais Então acompanha aí, que vai ser legal, vai ser da hora Então aquece, aquece bem o corpo aí, prepara ele E vem com gusto treinar movimentos calistênicos Vambora E bom, para começar esse treino, vamos fazer o máximo de flexões Agora de início E aí sim depois tentar umas tentativas do tuck planche E fazer mais variações com tríceps, dips no sofá E mais flexões e mais tentativas Handstand e bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Cê é louco, começa a esquentar. Cê é louco, começa a esquentar. Agora tô tomando lá uma aguinha e vou fazer uma tentativa de Tuck Plant. Segue aí. Bom, primeiro eu acho que vou fazer uma tentativa de Plant Lean e depois de Tuck Plant, porque a Tuck Plant eu não consigo segurar muito tempo, não consigo na verdade segurar, mas vambora treinar a Plant Lean pra fortalecer e tentar fazer a Tuck. Segue aí. Propaganda é complicado, né? Segue aí. Segue aí. Segue aí. Segue aí. Segue aí. Segue aí. Música Agora eu acho que não vai escorregar no chão Mas bora que essa de novo Música O bagulho é doido Mas uma hora a gente consegue Tem que tentar Hoje vai ser um treino mais ou menos misto De movimento da calistenia e de short-out Com alguns exercícios básicos da calistenia Então vamos treinar a empurrar E misturar pra ficar um pouco mais da hora e divertido A calistenia em si, só ela direta, fica meio maçante Mas misturando os exercícios fica mais interessante de fazer Então vamos acompanhar agora Seguir aí Tríceps Agora vamos fazer um pouco de tríceps Música 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 Um treino bolado em casa O bagulho vai ficar louco Ah, você é louco E você que dá desculpas Fazer o que né Eu dou resultados Então segue aí Dando as suas desculpas Que eu vou dar resultado aqui Na minha própria casa Vamos embora treinar calistenia irmão Tomar um pouco de água agora E... Ir pra uma próxima série Cê é louco Música Sarandir Oferecimento Música Próximo exercício Tips Aqui no sofá Então vamos embora Segue aí Música 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 Uma coisa também que você pode fazer É dips na barra Se você tem uma barra em casa Ou uma pracinha perto Faz a oitavinha em cima da barra E começa a fazer dips Em cima dela Que também é um bom Um bom exercício pra fazer treino De empurrar E encaixar na tua rotina Então fica com a dica aí Eu até faço às vezes Mas quando eu vou na pracinha Agora que eu tô em casa mesmo Aí eu aproveito o ambiente E... Fazer dips No sofá mesmo Mas... As dips Cê é louco Eu nunca treinei dips E aí pega legal Principalmente quando eu vou Na pracinha lá Da... Chateados Praça da Bíblia Ou... Na Coab lá Lá tem as... As paralelas E... Nossa senhora Sofro muito pra fazer dips Então tem que... Melhorar E fazer mais vezes Pra poder Ficar fácil o movimento Então segue aí nas dips Descansar um pouquinho mais E fazer mais dips E... Tô falando muito dips Esse vídeo é um pouco diferente Tá sendo mais didático Tô pegando o celular toda hora Pra conversar com a câmera e tal Mas... Azar Vamos... Seguir aí evoluindo E... Incentivando a agonizada Toma um pouco d'água E aí depois dips Mais vezes Novamente Segue aí E aí... Tchau, tchau. Tomar um pouco de água e agora vou fazer flexões decrescente e crescente, inclinado ou declinado, então segue aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.